Cheque mate de selva quando vi o teu jogo A volta que tu leste e nada de novo O tempo pensou e tu vais cair Cair no mesmo jogo com água passada Cair, cair de novo, cair e mais nada Apenhar nos restos que te vão formar Por mais errado o corpo não perdo mais nada Não resta outra linha não Outra passada E de mim o coração não resta nada Rasgar o que escrevi Apago o que vivi Renovo a minha sorte Renovo a minha sorte Rasgar o que escrevi Apago o que vivi Renovo a minha sorte Não esqueça Não esqueça Se eu sou fome Esqueça Não 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 esqueça Eu sou forte Não esqueça Não esqueça Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.